Transcrição e Legendas pero E aí, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? A Mãe aí está mostrando, a Lúcia e a Câmara. O que é o que é o que é? Hava umuandamuto, change umuandamukuru. Hava nyororo wagenzewe wavugako, yowafise indwara yoku ziwamara okirijon entesitinare mugifaransa, vuyu kubawa wikwiri kilana, jarakwe kubawa agwa viva ingwombga, waka mkorirahandi asahode rimyanda, zionge ye amakurabamu hivoherewe wavugako. Afiso nikivazo, chamafigo, ensisizanse khenare mugifaransa, huyundi mnyororo nuitwa, alambele nduwarugira, yafatiwe mulimere ya bujumbura, mulikomine mukaza, akabayachiriwe imnyakitanu yu mnyororo, uyona wenyene, amasoku yato bugako, atoro hewe, vijose, avikorela, ahajamye, awaganga, wakorela mwivohero, wakawa wafakugirageta, gupufaza, alikobzose, wikavivyobusa, awanyororo gomi, amasoku yato, awumimba, abugako, awawakwiri kilanira, awamwivohero, wasabze, kubunguruzwa, wakajakubuli kwa mwivitaro, wivishoboye, aliko, izokubukama soko yato, uurongo yu mwivohero, likuru jamimba, yoba, atajere kwa, uruganda kwaerupea, wakiragetikulondila, serijinibigira, umiowaziu yu mwivohero, jamimba, aliko, tukabatuwa mkenye, inyifatoneero, yukima, awanyororo, vore nganzira, buku yivuza, ikabikunze, kubwa nikeza mwivohero, atalima ke mwurondi, kumose wakatato, igene kerezo jamimba, ngebirinagatano, ukukwezi, mwivohero, likuru, jivururi, kumunyororo, yaabawa, imyaka mwurongitanu, yari tabjimana, mugiayera mazimisi, irenga, indwi, hamagara mkite, aliko, bikana niranako, wamutwara, kumubuli za hanze, iivohero. Haga tawarengo, kwiivuza, nure nganzira, buku monuwezi, ahabena mategeko, yaabu, hidege, mja, tanga uri mwuminyororo. Ideni, mwivahashikiju, nukenguza mateka, bennatu, nizugi imana, aremu, mwugujaj, vivazzo, vijayinu, utungani, harikuwa, milongiwinakane, nzero, umatumina, milongiwinakane, awumushikanganji, utungani, yari alamuseishi, vivazzo, jawa, mwishikobo, vijayinu, mwishikobo, mwikorihada, wachiriwe, alikoli, the games, kwiikilumkenguza, mateka, bennatu, nizugi imana. Mwishandu, nitwile, ngagize, yuko, umunu, hueso, nao, ywa, pundu, nao, ywa, wadimu, makosa, fisibulenga, njirabu, kuhivu, hirabu, jereo, kuhona, waprokiere, wamue, wamue, babuza, umunu, kujakuivu, nao, menya, usah, imudu, bamue, wamue, wafisi, nao, mambu, nao, vishikaka, kagira, nao, wafira, mwumimu, huko, bara, bila, shikaka, wakawari, wajakuivu, wakawangi, mwadwamu, 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 mwisandu, munu, alikolasawa, kujakuivu, mwadwamu, umufungu, kujakuivu, E aí, eu vou te dizer, eu vou te dizer. E aí, o que é isso? E aí, vamos lá, vamos lá. oumpinera que piedem esham e mar湊, explicando que esse contrário adorme sobre isso, então este puro com ela o futuro de estaotsa. couldige tudo com ela ama então goando e se tornando e colatando ela. Mas Gesine quer que ele comeera o transfer schön entre eles e ele. Quando a Rose będzieBear a função, como eu estava fazendo a Goura que eraffentlich um corpo'da então seymourar com ela. os que eu voltei com a rhizadeção e se conseguiria sobre isso süpermente, Batata chisa, chuta kuibuza, Munga sanga wache e wagira. Rega, aja alivi, Buja kazi kosi na kwenye, Kana usanga a fisingora, Ariko, ikiwi, Nukumu prokirele, Yoku yopoza, Uwa muna, Ajez, kuegukurikira, Na magara ya wangu, Mivohiro, Yama ze kufuka, Tuu muna teza, Kuta kuibuza, Akachafuka ngono, Ugo urumba wa, Koza makusamesh, Kandi nuu mwanya tupukana, Hali hu abafungwa, Baba ye transfer, Muma opitu, Barihu, Havse a captura de duas almas de um pouco a pergadinha deo. Um pouco, a manza da nossa vida, que são os primeiros vendedores que já estão a ver com a talidade. O que acontece é o que faz isso? Os primeiros anos atrás do time, que a manca e os primeiros vão estar no futuro. E a manca de novo, e os primeiros do mundo. Enquisi daily, os primeiros anos atrás do imóvel, a aí chile fossas anna não E aí 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 E aí